Meus palmeirenses preferidos Bem-vindos aí a mais um vídeo Espero que você dê um like, compartilhe E se inscreva no canal se não é inscrito Mas o Palmeiras ganhou 2x0 da Ferroviária Jogo pelo Paulista já É o terceiro jogo do Palmeiras, né? Patuco Corinthians ganhou do São Caetano e agora ganha da Ferroviária Ganhou bem na Ferroviária, cara, 2x0 Porque a Ferroviária se mostrou um time muito bom Foi um ótimo teste para o Palmeiras, viu? Ferroviária veio para cima, jogou de igual para igual Inclusive, se você olhar os números, eu não tenho exatamente os números Mas a Ferroviária finalizou mais que o Palmeiras Principalmente no segundo tempo Que ela foi para cima do Palmeiras para tentar Talvez empatar ou virar o jogo Porque o gol do Palmeiras foi no primeiro tempo de bola parada Para vocês terem uma ideia de como foi difícil o jogo Porque o jogo estava de igual para igual A Ferroviária marcando certinho, fechadinha Não deixando o Palmeiras jogar Só que, por outro lado, o Palmeiras também estava jogando muito bem Tocando muito bem a bola Concentrando o jogo O Palmeiras estava com 60% praticamente de bola nos pés Coisa que não é normal no Palmeiras O Palmeiras geralmente fica com 48, 49, 6x5 ali Não é um time de ficar tocando bola É um time mais de contra-ataques, de ataques rápidos Só que hoje não deu certo Porque a Ferroviária marcou certinho E aí, quando fez um escanteio Foi uma jogada ensaiada Foi um golaço ali de cabeça do Danilo E aí, já no segundo tempo Desculpa, foi no segundo tempo esse gol Não foi nem no primeiro tempo Porque o primeiro tempo terminou 0x0 Pois é Aí, o jogo veio E aí, a Ferroviária foi mais para cima do Palmeiras ainda Cara, tentou de tudo E aí, no finalzinho ali O Papagaio imbicou uma, né Uma bobeira do goleiro com o zagueiro E o Papagaio meteu para dentro do gol Palmeiras, 2x0, né E a Ferroviária veio para cima, cara Que jogo Foi um bom teste para o Palmeiras Na boa, né Essa molecada aí E agora, que jogou Gabriel Menino Danilo e Patrick de Paula Jogaram muito E mais uma vez O seu Lucas Lima conseguiu ser substituído Ó, 24 minutos do segundo tempo Ele, sei lá, cara Não jogou bem no primeiro tempo Não jogou bem no segundo tempo Foi substituído Foi o Papagaio que entrou no lugar dele ainda, né Complicado, Lucas Lima Não sei o que acontece, cara Sinceramente É... Tá demonstrando que quer jogar, né Que quer ter vontade Hoje, quem entrou de capitão foi o Scarpa Não foi ele Mas hoje ele não fez um bom jogo, não De novo, né Oscila demais o Lucas Lima E o seu Scarpa também Lá não jogou lá aquelas coisas Eu estou gostando bastante Do futebol do Imperiur Tá firme ali na zaga Ele e o Renan Já que o Cevich não tá jogando Então os dois estão fazendo bem A zaga ali Estão segurando bem Não estão... O Palmeiras não passa susto Em nenhum momento passou susto Nem hoje Nenhum jogo, praticamente Fora aquele jogo do Corinthians Que foi atípico, né Aquele monte que ela Posta da água lá Estragou tudo Mas aqui contra a Ferroviária Foi tranquilo Assim, nesse sentido Se bem que a Ferroviária Atacou bastante Dificultou bastante O jogo do Palmeiras Ou seja, foi um bom teste Porque os caras tem um bom time Tem aquele relato cajá Eu lembro desse cara Na fonte preta Eu não sei como que esse cara Não deu certo Em nenhum time grande Porque o cara joga muita bola É um cara muito inteligente Armador Número 10 Aqueles 10 Antigos, né Que é técnico O cara sabe armar uma jogada Coisa que o Lucas Lima Não está fazendo Que deveria fazer Mas é isso, cara Palmeiras-Ferroviária 2x0 Verdão Mais 3 pontos No Paulistinha Time alternativo Indo muito bem Toda aquela molecada jogando Acho que é muito legal Ver isso, né Com exceção de quem? Do Imperium Que é... Mike Que jogou O Viní... O... Aquele lateral esquerdo Entrou no segundo tempo Esqueci o nome dele agora aqui Eita Que porra, né Tá ficando velho Mas entrou no segundo tempo O lateral esquerdo Que veio do Botafogo Que era de prata da casa também Mas era um dos mais veteranos Escarpa Lucas Lima Então, o time Totalmente de molecada, né Entrou o Lucas Esteves Agora o Lucas Esteves É fraquinho, né Cara Não adianta O Lucas Esteves Tem muito que aprender ainda Tem que Se encorpar Não tá indo bem Gabriel Silva Nem entrou no jogo Tá entrando mesmo O... Papagaio Que entrou O Giovani É... Fabinho Toda essa molecada No jogo do... Entraram no jogo hoje E aí O Breno Lopes Hoje também não foi bem, tá Eu achei que o Breno Lopes Tava apagado hoje Né Nem Breno Lopes Nem Lucas Lima Nem Scarpa Jogaram bem hoje Já Gabriel Menino E Patrick de Paula E... E Danilo Jogaram muita bola É... Palmeiras 2x0 Dois gols da base Danilo e Papagaio E vamos pra... Vamos pra cima, né Verdão Vamos que vamos Vamos tentar chamar Esse Paulistinho De novo aí Pra nós Lá pra... Pra sala de troféu Do palestra É isso aí Verdão 2x0 Campeão E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí